Irmão Que as onatas prometi De ser fiel a sua casa enquanto eu existir E Ziba lhe respondeu Ah, existiu ao meu senhor Mas olha, que habita em Lotebar Terra de tristeza e dor Onde opera a maldade Senhor, a miséria é realidade É uma perra sem sonho, meu rei Lugar de pavor Davi pergunta a Ziba Fale mais-me deste homem Por favor, me diga logo o seu nome Ah, meu rei Se chama-me Fibosete Mas, porém, não pode andar Ei, é aleijado de seus pés Mal consegue se arrastar, senhor Manda chamar este homem Lá comigo se assentar Olha, Ziba! Diga a minha Fibosete Que o rei manda o chamar O rei olha bem pra ele e começa a falar Tudo aquilo que era seu vou devolver Vou restituir Vou restituir os sonhos que você perdeu És o último da casa de sal Não tem mais ninguém Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como um rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um abençalota é pra você Vai dar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Levanta as tuas mãos pra o céu O rei manda te chamar agora Ele olha pra você agora E começa a falar pra você agora nesse momento Tudo aquilo que era seu vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu Mas, senhor, foi muita coisa És o último da casa de sal Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como um rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Você vai se vestir como um rei Você vai se vestir como um rei Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Ele manda O rei manda te chamar É, não é? Você vai ser no rei manda te chamar Você vai ser no rei manda te chamar